Olá, sejam muito bem-vindos ao Copert Biotalks. Eu sou Renata Maron e o destaque hoje vai para a cigarrinha do milho, uma praga que vem tirando o sono dos produtores rurais. Eu recebo aqui no estúdio o Supervisor de Desenvolvimento de Mercado da Copert Brasil, Marcelino Brito, e online com a gente o engenheiro agrônomo, doutor, entomologista, educador, consultor, pesquisador da Intagro também, Maurício Pazzini. Sejam muito bem-vindos e vamos falar do que de fato hoje está tirando o sono dos produtores rurais, que é a cigarrinha do milho, que a gente vê que a cada safra ela cresce, cresce exponencialmente, quase 200% nos últimos dois anos. Quais são as tecnologias, como a Copert vem trabalhando essa questão, Marcelino? Bom, acho que é um tema extremamente importante para nós, Renata, vindo no cenário que nós estamos encontrando atualmente. O produtor já tem diversos desafios e a cigarrinha é mais um deles, na verdade. Eu acho que esse é um ponto para se atentar, até o professor Maurício pode depois explanar um pouco a respeito sobre isso. Mas é uma praga que, por mais que ela é mais uma cigarrinha, mais um problema, mas é o problema. E aí é onde que o biológico entra como um cenário extremamente oportuno para o produtor e para ele associar no sistema de produção dele. Então nós temos percebido a intensidade que ela vem aumentando em questão de pressão, em função de regiões também, e em questão de nível de dano econômico, em função dos enfesamentos, em função das doenças causadas e tudo mais. E aí o biológico, com fungo entomopatogênico, hoje a Copert tem aí uma ferramenta que vem revolucionando muito bem o mercado para poder contribuir para o produtor para esse manejo dessa praga que é extremamente importante para nós aí, questão de afetar inclusive a produtividade. Bom, Maurício, explica para a gente hoje o que representa a cigarrinha do milho e todas as suas implicações aí no complexo de enfesamento. Bom, a cigarrinha do milho hoje, ela é um dos principais problemas fitossanitários para a cultura. Hoje ela tem acontecido desde o sul até o norte do Brasil, ou seja, ela praticamente acontece em todos os ambientes. Também no Paraguai ela está acontecendo e hoje sim tem levado bastante potencial produtivo produtivo nesses ambientes, não só pelo impacto de ser um inseto vetor de agentes patogênicos, mas também por ser um inseto que leva muitas vezes um impacto direto para a cultura que quando em alta densidade populacional vai afetar lá a massa de grãos, o peso de grãos. Ou seja, é um problema que hoje a gente tem que ler crônico na cultura e invariavelmente, havendo a presença do milho, e isso rodando em praticamente todo o Brasil, a gente sempre encontra a presença dela. Seja em alta, seja em baixas populações, mas a gente tem encontrado. Por isso dessa preocupação desse inseto pequeno, mas que é um inseto que tem causado grandes impactos econômicos. E entrando, Marcelino, na questão do biológico como complemento para realmente atender essa necessidade. A gente fala muito do que aconteceu com a helicoverpa, dessa relação atual que acontece agora com a cigarrinha do milho, com duas culturas muito importantes, né? Soja e milho. Ou seja, como é que vocês vêm enfatizando e orientando os produtores rurais ali no dia a dia, no campo, já que estamos aí em pleno plantio? Não, perfeito, Renata. E esse ponto é primordial para a gente ter um manejo de sucesso contra a cigarrinha, né? Como muito bem dito pelo professor. Então, é uma ferramenta para complementar e eu acho que a associação de todas elas é onde que a gente vai trazer o sucesso. Então, desde um tratamento de semente bem feito, desde o manejo de um também híbrido, que seja ali no mínimo tolerante ao próprio enfesamento, a gente programar uma janela de plantio, escalonar as áreas e tudo mais para a gente minimizar o mínimo possível a questão de migração. E aí vem o controle biológico, sendo mais uma ferramenta que vem contribuindo bastante para esse sistema. Por que ele contribui muito para esse manejo? O primeiro ponto é a questão de quebrar a resistência da praga, que hoje é nítido para nós que sim, ela está resistente, porque as tecnologias que temos hoje mostram esse efeito aí para nós. E o segundo ponto é a questão de equilíbrio do meu sistema, do meu manejo. Porque a gente brinca até a questão da coberta curta, né? Então, ou seja, eu estou cobrindo a cabeça e descobrindo os pés. Porque eu estou fazendo tanta intensidade de aplicação pensando em cigarrinho e estou esquecendo as outras pragas. E aí, quando a gente fala de ferramentas biológicas, né? Você pega fungo entomopatogênico, o Jacob, a gente tem o octane, que é um fungo abagisário e fumozorrosa, né? Do qual esse fungo, basicamente, ele utiliza a própria cigarrinha também para se multiplicar no sistema. Ou seja, é uma doença que eu causo no meu manejo. E aí, naquela lavoura. E aí, aquela cigarrinha pode contaminar outras cigarrinhas, como também pode contaminar outros insetos que também estão tirando produtividade do produtor. Então, hoje, o controle biológico tem um ponto primordial no nosso manejo para a gente conseguir realmente trazer um cenário de produtividade para o produtor no final. Sim, muito bom. Maurício, é isso mesmo que você também vem tendo resultados a campo? Como que você vem tendo essas respostas também por meio do controle biológico? Eu queria ouvir um pouco da sua opinião em referente a isso. Bom, vamos até utilizar essa pergunta para explorar o ROI, né? Vamos explorar o retorno sobre investimento, porque, voltando, a gente precisa falar muito em dinheiro, que é aquilo que o produtor lá no final busca, que é uma maior rentabilidade. Hoje, aplicações para cigarrinha, para cada saco que você investir no manejo dela, você tem de 5 a 10 sacos de retorno econômico, ou seja, 5 a 10 sacas de liquidez. Isso está relacionado a, principalmente, uma manutenção da população baixa dela durante o ciclo de desenvolvimento da cultura e até a gente busca orientar os produtores para, pelo menos hoje, da emergência até o pendamento, manter essa população baixa. Ou seja, manter a população baixa é fundamental. Contudo, em resultados, a gente visualiza que, quando você trabalha só com o uso de ferramentas químicas, até explorando as boas práticas de uso, mesmo fazendo esse processo, lá no final, principalmente quando você chega ali no V10 ou no R2 e R4, que é onde a gente utiliza para a mensuração desses parâmetros, a gente entrega uma maior população de ninfas e uma maior população de adultos. E isso vai refletir não só no contexto de enfesamentos, não só no contexto de viroses, que estão vinculadas à cigarrinha, mas também no impacto direto desse inseto, que vai afetar lá no final a massa, o peso desses grãos. Porém, quando a gente usa a ferramenta biológica, e até interessante porque há três anos atrás a gente falava o seguinte, ó, utiliza, testa aí que vai dar certo, é bom. Ano passado a gente já falava assim, ó, usa, está dando resultado, e hoje a gente já fala pelo menos duas entradas. Ou seja, olha a evolução que a gente tem, e isso está associado muito ao conhecimento gerado, né? E a gente nota que quando a gente faz uso dela, lá no final tu tem uma menor pressão de ninfas, tá? Mas isso o que tem a ver? Tem a ver que cada saco hoje que você investe em uma ferramenta biológica para ser associada e vinculada à ferramenta química, você tem pelo menos uma liquidez de 2,5 sacos, tá? Então essa é a proporção que a gente tem, e a ferramenta biológica hoje, ela entra como um contexto de soma. Contudo, vale uma ressalva. Use sempre quando a ferramenta for compatível à ferramenta química. Isso passa a ser fundamental para que lá no final todo mundo ganhe. Exato, muito boa a colocação, Maurício. E é isso que vocês têm visto, né? De usar com compatibilidade, e também o que ele falou que foi fantástico. Há três anos, ou seja, pouquíssimo tempo, havia uma afirmação, ah, usa, vamos ver no que vai dar, entre aspas era isso. Hoje já é muito mais afirmativo que tem esses resultados. E isso vocês comprovam, né? Com certeza. Como é que vem esse lado, assim, realmente de maior troca, né? E melhor resposta ao produtor, Marcelino? Não, sem dúvida. E acho que o professor foi muito feliz na colocação, porque até então era um cenário que ainda era... Estávamos comprovando ao produtor. Hoje é um cenário que é certeza. Sim, nós sabemos que o resultado, ele vem de imediato para nós e ele é primordial, né? E aí um ponto interessante, né? E tudo isso vem em questão do ROI, que o professor vem comentando, que é um cenário de consequência. Se você tem menor população de cigarrinha, você tem menor também infecção de planta pelos enfesamentos. Ali com os molecutes, com o vírus e etc. E aí esse é um ponto legal, e a gente já tem muitos dados disso comprovando internamente, do qual tinha aquele medo, aquele receio do produtor, do qual ele fazia uma aplicação de biológico, ele tinha sempre aquela percepção, ah, vou fazer um biológico, vou ver o resultado só daqui a 10 dias, a cigarrinha, ela tem um poder de migração muito alto, será que ainda não vai continuar causando um dano econômico? E nós temos dados hoje internos mostrando que não. Então a partir do momento que nós inoculamos o fungo no sistema, e a cigarrinha recebe aquele fungo, ele já começa o seu processo de infecção, ele adoece, aquela cigarrinha, em um período de 24 horas ela praticamente para de alimentar. Ou seja, então o produtor às vezes vê ela presente no sistema, vê ela caminhando, vê ela andando com menos intensidade, porém o processo dela de alimentação e infecção na planta já é muito reduzido. Isso vai refletir aonde? Menor taxa de dano econômico na planta. E aí é onde que o retorno do biológico está muito presente. E aí com certeza é muito mais produtividade, e o que o produtor mais quer de fato ali na frente, que é um plantio, um cultivo saudável. Agora colocando em relação aos avanços, Maurício, em nível de biológicos, o que você vê como horizonte? Qual a sua percepção em nível de pesquisa também? Bom, o que a gente vê para frente? Eu simplesmente vejo a gente primeiro otimizar mais o uso dessas ferramentas. O que significa hoje otimizar o uso das ferramentas biológicas? É posicionar ela de uma maneira melhor, associar ela a outros parâmetros, muitas vezes com uma própria indução à resistência da planta, ou seja, a gente tentar tornar com ferramentas biológicas também essa planta um pouco mais tolerante ao ataque de insetos pragas, melhorar a escolha de híbridos em ambientes, em regiões. Na verdade, a gente não fala muito no sentido de que são situações novas. Não. A gente, na verdade, hoje, pensando nesse alvo, a gente vai ter que voltar a fazer o nosso básico. Aquele nosso básico que é o quê? Conhecer melhor para cada região, para cada ambiente, o melhor híbrido, o melhor manejo para aquele híbrido, o melhor momento para o uso do biológico naquela condição. Mas eu vejo que algo que a gente pode trabalhar que é muito disruptivo é pensar muito no ambiente, pensar muito no sistema, pensar muito em ações que a gente pode fazer muitas vezes o ano inteiro que podem contribuir lá no final para a gente ter menor pressão populacional de inseto. Por exemplo, nesse ambiente que a gente está vivendo hoje em grande parte do Brasil, que é o ambiente que a gente tem a cultura do soja, que ela está sendo colhida para a implantação da cultura do milho, a gente pode fazer ações na cultura da soja, visando não só baixar a densidade populacional de cigarrinha. Eu posso trabalhar com uma ferramenta biológica lá no soja, visando também reduzir percevejo, visando reduzir talvez alguma população de pulgão, de trips e até de ácaros, que também estão sendo problemas em algumas situações no Brasil, baixar ali a densidade populacional para lá na cultura do milho, eu não sofrer tanto com essas altas pressões que muitas vezes podem acontecer. Isso eu vejo que é disruptivo a gente pensar no todo, pensar na paisagem e pensar em executar um manejo regional. Eu sei que é difícil, a gente sabe que tem particularidades, mas eu vejo isso como muito disruptivo e a gente está evoluindo para isso. Porque cigarrinha é o tipo de inseto que você tem que trabalhar junto, você tem que trabalhar com todo mundo. E é dessa forma que a gente consegue vencer esse problema. Como a gente pensa hoje em usar todas as ferramentas possíveis, a gente também tem que pensar em utilizar basicamente todo mundo pensando junto para resolver esse problema que tem afetado bastante a nossa agricultura. Com certeza, Maurício. Você falou muito bem quando coloca a parte ali de prevenção, já fechando ali e durante mesmo toda a questão do cultivo da soja, mas já pensando no que vem adiante, que a gente sabe a maioria das áreas utiliza o milho segunda safra, outras regiões ali a gente tem o algodão também, mas falando do milho em especial segunda safra, então é já pensar no sistema preventivo, seria isso? Sim, na verdade ali atuar para já reduzir as densidades populacionais. Essa é a nossa estratégia de prevenção para cigarrinha. É muito difícil a gente estabelecer. Na verdade são ações que a gente faz gradativamente, não só muitas vezes pela eliminação de uma planta de milho voluntário ou na verdade escalonando a implantação da cultura em determinada região, mas ações que você pode fazer ali que vão fazer com que aqueles insetos, como o Marcelino comentou, aqueles insetos que vão se colonizar, eles basicamente passam a ser um agente multiplicador desses fungos entomopatogênicos. E lá depois, lá no final, na cultura do milho, você passa a ter uma menor pressão. Por exemplo, esses dias a gente estava rodando ao 63, e a gente foi numa área que tinha milho voluntário. Tinha lá milho voluntário estabelecido, e era uma área que tinha sido aplicada ex-área lá no milho safrinha. E a gente estava lá no meio da cultura da soja com a presença de insetos colonizados por ela. E isso fazia basicamente uma safra inteira que não tinha mais a aplicação desses ativos. Ou seja, o produto biológico, quando aplicado, ele fica no sistema, e ele colabora não só para o sistema planta, ou seja, a parte aérea, mas ele também colabora para o sistema radicular e para a manutenção, principalmente, de todas as densidades baixas. Muito bom. E aí você observa isso também dia a dia no campo, né? Eu imagino, Marcelino, tanto a eficiência, o que ele falou, na parte aérea, a parte radicular, e pensar no sistema assim como um todo, vindo também de outras culturas anteriores. Com certeza. Olha que ponto importante, Renata, que o professor comentou. Quando a gente fala de manejo de sistema, e a cigarrinha veio para a gente realmente começar a voltar às nossas origens, de entender um pouco mais a planta, entender um pouco mais o ambiente, a praga e o sistema num todo. Porque a praga, de certa forma, ela não é do produtor Joãozinho ou do Zezinho, ela é do sistema, ela é do ambiente. Então eu preciso entender o que eu tenho em volta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é eu preciso entender o que eu vou cultivar naquela área e como eu posso preservar aquela planta para dar mais sustentabilidade, para ela e mais vigor. Então a gente já tem percebido a nível de campo de que quando eu começo a trabalhar um tratamento de semente muito bem feito com biológicos nessas plantas, você tem automaticamente um maior volume de raiz. Então se você dá mais sustentação para essa planta para compensar um problema que ela vai ter de estresse futuramente. Esse é um ponto importantíssimo que a gente já vem antecipando tudo isso aí. Outro ponto do biológico, que aí vem nessa questão de estabilidade do sistema, com fungo entomopatogênico, entre outros. Qual que é a diferença do biológico até comparado ao químico? O químico basicamente tem efeito lockdown, que a gente chama. Ou seja, eu fiz a aplicação e ele tem a obrigação, por sinal, de controlar de imediato aquela praga. E já o biológico, de certa forma, ele vai contribuir com esse cenário. Só que nós temos percebido muito essa estabilidade, ou seja, essa persistência, que a gente chama de efeito episodia do biológico no sistema, por muito mais tempo. Então, ou seja, ele consegue se estabelecer naquele ambiente, porque ele já é nativo dali, então nós não estamos inventando a roda. E aí ele vai utilizar da própria praga para se multiplicar e poder infectar outras. Então ele pode sim se estabelecer e chegar num cenário muito mais favorável do que a gente imagina. Porque a gente às vezes olha muito o cenário imediatista, mas quando a gente começa a observar o sistema num todo, o benefício é muito mais gradativo. Perfeito. E para a gente, fechando aqui então a nossa conversa, o nosso Biotox de hoje, eu gostaria de saber a sua opinião em nível de eficiência, Maurício. Estamos na linha, em linhas corretas nesse combate à cigarrinha do milho, né? Qual que é o seu recado aqui final? Bom, o meu recado final é talvez voltar, fazer um release daquilo que a gente discutiu, né? Eu acho que a eficiência hoje, ela está baseada numa série de parâmetros, né? Que envolve desde o manejo de cultura em entre safra com a eliminação de plantas voluntárias, a gente começa também com esse manejo que a gente pode fazer em culturas ou plantas de cobertura visando já uma redução populacional de insetos lá na cultura do milho. E a eficiência começa mesmo é com aquela manutenção da população baixa. O que eu posso destacar para vocês é o seguinte, a gente não tem hoje uma ferramenta que elimina 100% da população. A gente tem ferramentas que elas vão ser associadas e elas vão manter a população baixa. Só que vem um destaque, lembrem-se que cigarrinha, ela não é só um inseto vetor, ela é um inseto também que causa um dano direto, por isso dessa importância da manutenção baixa. E a gente sugere, pelo menos manter essa população baixa até o pendamento. Contudo, lembrem-se que o mundo não é só cigarrinha. Embora o foco aqui seja ela, a gente também tem que tomar cuidado com o pulgão. E pulgão hoje a gente tem três espécies. Não é só o pulgão do milho, tem o pulgão da cana, o pulgão da folha que está ali presente. A gente tem trips, franquiniella, caliotrips que está acontecendo. A gente também está tendo a incidência cada vez mais presente de vaquinhas e aí os besourinhos de uma maneira geral. A gente está tendo uma presença muito significativa de lagartas e está exigindo uso também em algumas situações até de parasitóide para reverter essas densidades populacionais. Sem contar que a gente também está tendo o ácaro. Ou seja, por mais que a gente tenha um inseto foco, vamos abrir a cabeça. A gente também tem outros organismos e a gente tem que estar preparado para isso. E voltando, as ações têm que ser integradas e os manejos têm que ser integrados. Não é só uma ferramenta que vai solucionar, é a união dessas ferramentas e principalmente a união de ações visando manter essas populações baixas. Muito bom. Muitíssimo obrigada. E para você, Marcelino, qual é esse caminho, segundo aqui também, o Maurício colocou muito bem, de pensar em todo o sistema, em todas as ferramentas e sabendo que é manter a população baixa, que é o principal. A gente sabe que eleva-se muito o número da população com o aumento da temperatura, é algo excepcional. Então, como que a gente pode cada vez mais ser mais eficiente mesmo? Bom, o biológico já vem para ser uma ferramenta para a gente aumentar essa eficiência hoje no sistema. E aí eu acho que o ponto primordial hoje do produtor é realmente às vezes a escolha de qual organismo ele pode trabalhar desde a origem do produto biológico, assim como se o conceito básico, se ele tem registro ou não para aquele alvo. Eu acho que esse é o principal ponto. Então, a partir do momento da gente escolher realmente o biológico ideal, fica mais fácil do produtor a poder associar hoje no sistema de produção. Por que eu digo isso? Porque um simples fato de uma formulação hoje de um produto biológico, você consegue potencializar a eficácia dele. Onde ele consegue potencializar em escarificar mais o tegumento seroso do inseto e potencializar o efeito de penetração. Outro fator, quando você compara, por exemplo, uma isária, a corporate também trabalha com a albovéria, mas você compara uma albovéria versus uma isária, nós temos percebido que a isária consegue ter um efeito de persistência maior no ambiente do que contra a albovéria. Então, são ferramentas que podemos associar, podemos trabalhar isoladas e acho que esse ponto é primordial para o produtor buscar cada vez maior a sua eficácia. E a partir disso, associar as outras tecnologias como químico, como genética, como, enfim, manejo cultural, acho que vai potencializar cada vez mais e acho que nós estamos no caminho correto. Perfeito. Então, muito obrigada aqui ao Maurício, também Marcelino com a gente. Esse foi mais um Biotalks. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.